Hum, vamos ao giro dos famosos. Globo bate o martelo e define quem é a nova Juma, eu já te conto. Leonardo perde um primo, faleceu em sua própria fazenda. Xuxa, Larissa, Luan, Maísa no The Voice Kids, como assim? Então, vamos lá. Cara, como que você mentiu? Tem desabafo, tem treta. Sara pode perder o BBB21 por conta do Bolsonaro. E ainda a nossa música perdeu um grande músico. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco social, giro dos famosos, começando. Oi, gente. E aí, tudo bom com você? Tudo pronto pra curtir um giro dos famosos? As notícias que movimentaram as celebridades essa semana? Pois é, vamos começar com o BBB21 e Sara, uma das favoritas pra ganhar o programa. Pois é, era favorita, tem gente que diz que ainda é. Mas muita gente acredita que não, que não é mais, depois que ela declarou dentro da casa que simpatiza e que gosta do presidente Jair Bolsonaro. A gente pesquisou nas redes sociais da moça e encontrou essa foto do período da última eleição, onde ela declarou todo o seu amor e simpatia pelo Bolsonaro 17 em 2018. Pois é, muita gente que torcia pra ela e que acompanha o BBB21 deixou de torcer, inclusive famosos, como Marcelo Adnet, Fernanda Paisleme, que deixaram de seguir a moça nas redes sociais. A gente acompanhou, o bloco social acompanhou o Instagram da moça. Em dois dias, ela perdeu cerca de 250 mil seguidores. E aí, será que apoiando o Bolsonaro, simpatizante do Bolsonaro, na casa do BBB21, Sara ainda tem chances de ser campeã? Sim, não, talvez, o que é que você acha? Deixa seu recado que eu quero saber. Outra treta que foi parar nos sites de fofoca, programas de TV durante toda essa semana foi uma certa treta entre Silvana Oliveira, a mãe da cantora Ludmilla e o pai da cantora Ludmilla que apareceu. Bom, por conta de algumas confusõezinhas que o rapaz já teve em sua vida, a gente não vai citar o nome dele, mas confere aí o desabato. Então, vamos lá. Cara, como que você mente descaradamente, você consegue mentir, cara, numa entrevista que você... Tu tem noção? Que tu fala pro cara que você pegou dois anos de cadeia, quando, na verdade, com duas vezes você foi preso por oito vezes, cometendo oito delitos, tá? No qual eles foram assaltando. Saídinha de banco, mulher gestante e senhora, como eu falei, né? Assaltando oito vezes. Oito vezes ele foi, gente, voltou, tá? Foi e voltou. Então, vamos lá. Mente demais, tá? Porque eu não tive uma vida com você. Eu te conheci quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu morava dentro de uma comunidade e a minha mãe não gostava de me deixar solta na favela, entendeu? Então, ela ia pros bairros dela na Pavuna e me levava. O lugar que você falou, a verdade, foi só na Pavuna, tá, meu querido? E me levava com ela. E lá, eu conheci esse senhor, né? Conheci esse senhor. Depois de um tempo, eu reencontrei você quando eu tinha 17 anos e pra eu ter a minha liberdade de sair, eu me grudei em você porque meu pai só deixava eu sair com você. Sabe aquela época que o pai só deixava eu sair se tivesse um namorado responsável? Mal sabia eu que ele com o namorado era um padrão. Pois sim, né? Aí, eu me juntei com você. Foi quando eu te conheci. Nova ainda, 17 anos. Saí de casa, né? Porque eu era muito sapeca. Eu dei muito trabalho pra minha mãe. Fui muito elevada. Quando você foi preso pela segunda vez, que pra mim era a primeira, eu não lhe abandonei. Eu continuei te visitando. Eu já tinha a Ludmilla. Quando você foi presa, a Ludmilla, eu tinha um mês e 13 dias. E eu lá fiquei visitando. Só que os seus conversas, os seus papos, eram sempre os mesmos. Eu ia sair de lá, ia continuar fazendo as mesmas coisas. Então, o que eu fiz, era muito nova? Era. Mas já tinha minha cabecinha no lugar, ó. Meti meu pé. Sabe por quê? Porque depois disso foi... Mais seis vezes, meu amigo. Tu imagina se eu tô contigo nessa. Eu? Eu não. E aí, o tempo passou. Será que a Silvana Oliveira deve perdoar? E será que a Ludmilla deve sustentar o pai sempre, todo mês? A Silvana disse que Ludmilla já fez isso, mas que o pai quer uma vida melhor ainda. Super boa, super luxuosa. E a Ludmilla trabalha pra ter o que ela quer e não pra dar de graça a outras pessoas. Mas você, o que acha? Vamos a outro assunto que movimentou as pessoas que curtem programas de TV, reality shows, boa música. Pois é, as últimas temporadas do The Voice Kids na TV Globo não renderam uma boa audiência. E a Globo parece que quer mudar. Isso é mesmo. Mudar de vez a apresentação, os jurados e nomes como Xuxa, Larissa Manoela, Maísa Silva e Luan Santana já estariam numa espécie de negociação bem avançada pra que eles façam parte a partir de abril da nova temporada do The Voice Kids. Muita gente acredita que é a chance de Xuxa voltar a trabalhar com baixinhos e também voltar a Globo, porque ela seria a apresentadora do programa. Já Larissa Manoela, Maísa Silva e Luan Santana, que têm uma certa proximidade muito grande com o público adolescente, com o público infantil, ficariam como jurados do programa. Tem gente que discorda. Larissa Manoela, Maísa não são cantoras, não teriam como ser juradas. Tem gente que acha que sim, que seria uma ótima aposta da Globo em levar nomes que se identificam com adolescentes e com crianças, que esses nomes dariam uma grande audiência à volta da audiência para o The Voice Kids. Mas e você, o que acha? Simone Simária, Cláudia Leite ou Xuxa, Larissa, Maísa e Luan? Deixa seu recado. Já uma morte essa semana deixou o cantor Leonardo e o mundo sertanejo um pouco tristes. Faleceu o assessor do cantor em um tiro acidental, Passim. Leonardo falou, Perdi meu primo, irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas, Passim. Minha segunda voz da vida, o cara mais adorado e amado que conheço. Estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus, meu Pai, nos ajude a aceitar o seu propósito. Abençoe nossa família e amigos, esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor, que ele tanto amava. Os irmãos, ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia. Deus nos ajude. Pois é, não só Leonardo, como outros famosos também foram às redes sociais prestar homenagens ao Passim, já que eles sempre andavam juntos e o Passim passou a conhecer muita gente conhecida no mundo sertanejo, como Gustavo Lima, Zé Felipe, também os cantores Alexandre Pires, o grupo só para contariar, entre outros. Bom, apesar do cantor Leonardo ter dito que ouviu um tiro e tentou socorrer o Passim, que ele teria recebido um tiro na virilha acidental, após, possivelmente, a arma ter caído no chão e ter disparado, a polícia continua as investigações, apesar de também acreditar no acidente. Vamos lá. A Globo bateu o martelo e definiu quem é a nova Juma, do remake Pantanal, que só vai ao ar agora por conta da pandemia do coronavírus em 2022. Alanis Gillen, que trabalhou, que foi protagonista de Malhação, Toda Forma de Amor, foi a escolhida, desbancou muitos nomes por aí, tinha muita ex-BBB, muita atriz legal, já conhecida, até gente que nunca trabalhou na Globo, se intitulando a nova Juma, mas a Globo bateu o pé e vai ser Alanis Gillen. Gostou ou não gostou? Deixe o seu recado, eu quero saber. Para encerrar uma notícia um tanto triste para os amantes da boa música no Brasil. Lembra da coletânea o som do barzinho? Pois é, Renato Vargas, cantor, compositor, instrumentista, um dos idealizadores desse projeto, que fez sucesso aqui no YouTube, também nas vendas pelo Brasil, faleceu essa semana, dia 4, aos 66 anos, vítima de câncer no pâncreas. Bom, o Renato vai descansar, mas o seu projeto, a sua ideia, a sua música, vai continuar ecoando por muito tempo. Até convido a você que está assistindo esse vídeo, para logo depois que acabar, claro que você curtir, vá ouvir o Renato Vargas, o som do barzinho, tem várias coletâneas e serão imortalizadas em nossa música, na nossa tão grande música popular brasileira. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu recado, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba, bloco social, aquele beijão, aquele beijaço. Tchau, tchau!